Qualquer um pode pegar um fuzil? Não, só depois que passa pela prova de fogo Qual que é a prova de fogo? A prova de fogo é de manhã quando a bala come Nós agimos sempre no certo, nunca abandonamos a missão Talarico não se cria, X9 fica no chão É grande o investimento, se tu ver não acredita Quem olha de longe acha que nós é terrorista Rolê na favela de XT de meia a meia Sempre progredindo, esse é nosso sistema Tanta diversidade, jamais irei recuar O senhor é meu pastor e nada me faltará A mídia sobe no morro e quer nos constrangir Falando tanta asneira, eles não param de mentir Morador fica tranquilo, o nós fica suado A gente é vida louca, mas amamos de verdade Nós agimos sempre no certo, nunca abandonamos a missão Nós agimos sempre no certo, nunca abandonamos a missão Talarico não se cria, X9 fica no chão É grande o investimento, se tu ver não acredita Quem olha de longe acha que nós é terrorista Rolê na favela de XT de meia a meia Sempre progredindo, esse é nosso sistema Tanta diversidade, jamais irei recuar O senhor é meu pastor e nada me faltará A mídia sobe no morro e quer nos constrangir Falando tanta asneira, eles não param de mentir Morador fica tranquilo, o nós fica suado A gente é vida louca, mas amamos de verdade Nós agimos sempre no certo, nunca abandonamos a missão E aí de move, tu não para em cachorro Tu é o mais brabo do sul, porra